Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Ah, se ao te conhecer Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios Rompe com o mundo, queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós, nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão Sim, na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E o teu sapato ainda pisa no meu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomares conta Agora conta como hei de partir Te dei meus olhos pra tomares conta Ah 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 Ah